A Polícia Federal, a Polícia Federal, todo mundo tem aquela imagem dos tempos da Lava Jato, passava uma viatura da Polícia Federal, era aplaudida, virou filme, símbolo do combate à corrupção no Brasil. A Polícia Federal está sendo aparelhada e utilizada como uma polícia ideológica, como uma polícia de Estado. E quem comanda a Polícia Federal? Assim, ele mesmo disse em uma entrevista no final do ano para o jornal O Globo, pouco antes de assumir o cargo. Flávio Dino, o ministro da Justiça, que é comunista, talvez seja a primeira vez que temos, desde o fim do regime militar no Brasil, um comunista comandando a Polícia Federal. E ele tem colocado a força de segurança contra adversários políticos. Nós acompanhamos recentemente o episódio do envio da Polícia Federal à Santa Bárbara do Oeste, em uma operação de busca e apreensão que nenhum jurista, nenhum constitucionalista, conseguiu entender até agora o amparo no Código de Processo Penal para uma busca e apreensão num suposto crime de injúria, um crime contra a honra, um crime que até agora ninguém entendeu o que aconteceu. Então, isso também se repete com a proximidade dele, com o ministro Luiz Roberto Barroso, com o ministro Alexandre de Moraes e, entre outros, tantos exemplos desse pacote, batizado de pacote da democracia, que não tem nada de defesa da democracia, que é levar para a cadeia, não é mais tornozeleira eletrônica, é cadeia, quem xingar, insultar uma nova casta, talvez um foro super privilegiado em Brasília, o presidente da República, o vice, os 11 ministros do Supremo, o procurador-geral e o vice-presidente, além dos presidentes da Câmara e do Senado. Seria o foro super privilegiado, com fisco de bens, para quem cometer esse tipo de crime. Ou seja, parece com muita coisa, a menos com democracia. A menos que seja uma democracia relativa. Aí, enfim. Boa, Silvio. E que outros destaques aí da revista que você pode trazer para a gente nessa semana, Silvio? Bom, temos ótimos artigos. Acabei de falar do Luiz Roberto Barroso, o Alexandre Garcia escreveu um artigo sobre uma operação abafa, quase uma cortina de fumaça, e talvez só mesmo os nossos colunistas, os nossos programas, ainda lembrem do escândalo, da escandalosa declaração do ministro Barroso num congresso político da Uni, que é comandada pelo PCdoB, ao lado dele estava, aliás, o Flávio Dino, nós derrotamos o bolsonarismo. Quase uma extensão do Perdeu Mané, que ele disse nos Estados Unidos recentemente, Augusto Nunes, escreveu sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação aos moradores de rua, e como isso é um verdadeiro avanço, continuação de um avanço sobre prerrogativas de outros poderes e de outras esferas da República. Daqui a pouco, talvez, não seja mais necessária a figura do prefeito. José Roberto Guzzo, imagino que vamos falar sobre o artigo dele ao longo do programa, e eu queria citar duas, dois, na verdade um artigo e uma entrevista de duas integrantes do Oeste Sem Filtro. Uma tal de Paula Leal fez uma entrevista brilhante com a deputada indígena Silvia Uayapi, e ela conta sobre a humilhação, sobre a perseguição, a discriminação, por simplesmente ela pensar fora da caixa da esquerda, fora dessa bolha, e ela diz assim, por que o índio precisa ser condenado a viver em 1500? Por que o índio precisa viver de cesta básica? Uma entrevista muito marcante, porque ela também tem experiências pessoais, experiências terríveis envolvendo saúde. Ana Paula Henkel escreveu sobre o filme da Barbie, e é um dos artigos, uma das resenhas que tem sido mais comentada hoje. Paula, eu queria até pegar aqui um... Bom, vou fazer isso depois para eu não me alongar, não sei se eu posso ler um pequeno pedaço, vou cometer então aqui esse... Ana escreveu, e isso é até uma crítica à direita, uma parte da nossa direita ali que está ficando um pouco chata, em relação ao filme da Barbie. E ela falou, olha, a recente histeria de parte da direita no Brasil está enxergando apenas o lado ideológico de uma camada superficial, e por isso tem chance de escapar uma boa oportunidade de trazer assuntos sérios para serem debatidos com os filhos, em um campo lúdico. Pais estão cada dia mais delegando a criação dos seus filhos às escolas e clubes. O conteúdo da escola do meu filho é puramente ideológico. Ora, a escola do seu filho não é a exceção hoje em dia. Você senta com seus filhos todos os dias para conversar sobre tudo? E aí ela diz, né, o filme em si é apenas um filme ruim, que pode servir como um bom caminho para boas conversas entre pais, mães e filhas. Não caiam na histeria de uma direita, uma parte da direita, que vem se tornando um pouco chata. Paulo, acho que esses são alguns dos destaques, tem muito mais na Revista Oeste, mas olha, falei bastante, hein? Tchau. Tchau.